Não se engane, a preguiça estraga a vida. É interessantíssimo esse texto porque o mal do nosso tempo é a preguiça. Muitas pessoas ficam procrastinando o que precisam fazer e ficam adiando sempre para depois o que precisam realizar. Ainda mais nessa época em que nós estamos vivendo isolamento social, as pessoas muitas vezes deixam para depois, elas ficam tomadas de preguiça, desse sentimento da gente sempre ir vivendo a vida conforme a música do Seca Pagodinho que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente muitas vezes vai vivendo sem responsabilidade. É por isso que é importante a gente entender que Deus nos dá o tempo. E por que Deus nos dá esse tempo, nós precisamos ser responsáveis. Precisamos ser produtivos, entender que nós temos uma tarefa a realizar e que o tempo sempre é um presente de Deus. É por isso que há um teólogo que vai dizer assim, que nós temos tempo para todas as coisas que são importantes. Se nós não temos tempo para alguma coisa, é porque aquilo na realidade não era importante para nós. E a gente vê muitas pessoas que dizem assim, no começo do ano, eu vou ler a Bíblia esse ano. E são apenas quatro capítulos por dia. E de repente vai chegando fevereiro, março, maio, junho, como agora nós estamos, e de repente elas não leram por preguiça. E isso vai gerando consequências na vida. É por isso que o sábio vai dizer que por causa da preguiça, o teto desaba e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. E nesse sentido não é somente a casa física, mas também a gente. Muitas pessoas, por preguiça, elas são desleixadas consigo, desleixadas com as coisas que tem e desleixadas com as coisas que são de Deus. Com a obra que Deus quer realizar na história. É por isso que é importante entender que Deus deu vida a você e nessa vida Deus deu tempo. Além do tempo, Deus deu dons. Deus deu a você vigor físico, vigor intelectual, criatividade. Deus deu a você relacionamentos e recursos para você poder estudar e progredir na vida. Por isso, não seja um preguiçoso. Seja um empreendedor, uma pessoa que sabe das suas capacitações, sabe que Deus deu a você já muitos privilégios. E agora você, com empenho, você se organiza para poder fazer mais e melhor sempre para Deus. Deus, minha oração por mim e por você é que possamos ser sempre responsáveis com tudo que Deus dá e com tudo que Deus doa. E assim, oferecermos a Deus o melhor naquilo que somos e no que fazemos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.